e fala comigo mas começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de hoje é meu quarto treino de boxe tá eu nesse exato momento estou aqui fazendo meu card em jejum porém ontem eu fiz meu quarto treino de boxe e já já vocês vão acompanhar o que eu aprontei lá show de bola porém para quem não sabe para quem está perdido eu vou soltar algumas novidades e atualizações nesse vídeo então pode estalar o like é isso mesmo está lá e compartilha porque eu vou lutar rapaziada beleza se você não está sabendo está perdido eu vou lutar contra o rei fizique e o cavalo e o pobre louco tá vai ser um modo 2x2 aí né no fight music show beleza no final de fevereiro e eu tô me preparando nesse tempo tenho três meses aí para ficar o aço na luta show o verdum também auxiliando e o professor pabum beleza então a primeira novidade para quem tá perdidão é essa show porque eu aceitei desafio rapidão então eu estou me preparando para o pro card mais ou menos na mesma data desse campeonato que é em outubro novembro tá então o que é que eu fiz inteligentemente por aceitar o desafio porque você mantém o foco dieta treino e outra mais um título para casa né mais um tinto mais superação beleza então sim eu estou me preparando para o pro card beleza estou treinando todo dia fazendo tudo certinho show de bola então não se preocupe a parte de luta etc por mais que seja incompatível com a hipertrofia né musculação né eu sou uma besta enjaulada e eu vou conseguir conciliar os dois fechou então primeira novidade é segunda novidade rapaziada eu voltei a fazer live tá aqui ó todo dia das quatro da tarde antes um pouquinho né mas quatro horas começa o treino de boxe então vocês vão acompanhar aí do zero como é que é o cara que tá fazendo boxe do zero do zero não né que vocês estão ligados né do zero até o infinito até virar um copopó da Silva beleza então todo dia já coloca na agenda aqui e rl do treinozão de boxe beleza a noite eu vou fazer no PC tá sete horas sete e quinze eu abro live no PC onde a gente vai jogar CS FUB LOL React Cassini várias outras coisas show de bola então as novidades que para galera que tá com saudade das lives essa é uma novidade muito grande se você não acompanha minhas lives você tá perdendo o tempo porque lá eu comando tudo e a gente vai voltar já vai voltar não já voltamos com gosto de gás eu voltei hoje ontem né que esse vídeo era beleza show de bola vamos lá para mais novidades eu estou indo para São Paulo amanhã BTFF quinta sexta sábado e domingo em São Paulo se você é de São Paulo vai colar na BTFF cola lá no stand da FTW porque o Travis Brown vai tá lá show de bola aí tem vários vários kits vários prêmios várias coisas para vocês aí aproveitarem beleza outra coisa essa novidade aqui é gode demais 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 eu estou indo para São Paulo como eu falei e eu vou encontrar o meu novo treinador no novo preparador tá então vou gravar o vídeo lá com ele a gente conversando analisando meu shape como é que tá e vocês vão conhecer quem vai ser a besta enjaulada que vai que vai me preparar para o olímpia dois mil e vinte e quatro onde tia vizbral com se consagrará o mensizic pro card o the best mensizic que vai trazer esse título para o Brasil depois de tanto tempo é claro show de bola então rapaziada vamos embora o ano começou o ano dois mil e vinte e quatro começou dois mil e vinte e três tá eu tô na terceira marcha engatinhada engatinhada já combinei de gravar lá em São Paulo São Paulo Aécio vou gravar com o Bruno Santos vou gravar com o meu treinador vou gravar com outras pessoas também né que vai ser quinta seis sábado o pobre louco vai estar lá comigo minha dupla meu duro então rapaziada não deixa de acompanhar vou gravar todos os vídeos para o canal aqui logicamente você comenta aí comenta deixa o like para o iotobas fazer o que eu voltar entregar o conteúdo para você show de bola beleza então é isso rapaziada obrigado pelo carinho quero ver muito comentário positivo aí dúvidas e ideias pode mandar aí e agora vamos para o treino de ontem né o quarto treino só uns highlightzinhos aí que meu editor quiser colocar fica à vontade beleza e eu vou para casa comer que eu já fiz meu cardiozão 40 minutos e é isso vai para o treino de ontem aí boquinha vai para o treino lembrando que eu estou aprendendo tá é uma evolução constante e eu vou sim virar uma besta já o lata do fight music show o que vem avancei dois paulo contra copiei e três parado finalizei um avancei e esquivei dois bati contra copiei três finalizei eu quero que vocês batam com intenção olha só ele jogou eu já tenho esse passo a minha intenção é eu quero bater no corpo eu quero agora na cabeça paulo eu quero de novo a cabeça por fora paulo foi bem intencionado se não fica uma coisa me assenta paulo olha só isso aqui não era bater no corpo só que era bater de qualquer jeito achando que eu tenho que ser rápido pegar o cara não tem consciência como aí ele tá com a mão aqui na proteção na defesa e a defesa é aqui então não vai bater aqui no cara aqui seria aqui como ele botou o braço no lugar certo que eu bato lá eu quero a cabeça ele tá com a mão no lugar certo todo mundo entendeu isso bora executar então aí aí mas não bate aí para 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 cavalo tá rodando já vem pro lugar agora é aqui mais uma vez aqui então eu mais ou menos ofereço o joga joga aí eu tiro joga soltinho joga 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 aí eu vou fazer esse movimento aqui ó entendeu então bundinha pra trás cabeça pra frente uh voltei isso aqui ficar dominado e o outro não perceber agora eu abri o leque de recursos de contra-gol joguei de encontro joguei de resposta joguei de encontro joguei de encontro joguei de encontro ou joguei de resposta aí eu começo a esquivar e bater tiro e pego tiro e pego porque se pegou o time peguei o time se o cara tentou me acertar na falsa na distância falsa ele não percebeu ele vai se esticar ele se esticou então ele ele tá em desequilíbrio como ele errou a volta dele vai ser mais lenta que a minha o meu time vai ser mais rápido recolhe a mão meu time vai ser mais rápido é uma questão de física claro que capacidade física também então agora vocês vão fazer nossa senhora entendi não entendi não então tapa foi? eu sou cuida essas coisas que o pobre louco te ensinou não olha aqui a mão não tem esse caminho aqui olha lá você vai vai pega parece em duas um 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 Fiz palhinha de combate. Vamos tomar uns tapas na cara hoje. Bem light. Vamos lá, vamos fazer. Tem que ter condições de tomar isso. Eu tenho que ter condições de fazer assim. Vocês entenderam? Porque eu quero solto, eu quero de vocês o movimento. Mais fluido. Vocês tentarem executar aquilo que treinaram. Se botarem nervoso... Esquisa. É, vai sair golpes assim. Vai, vamos ficar certo. Vocês têm certeza que entenderam o que eu falei? Sim, eu tô. Entendeu? Ih, rapaz. Isso aqui é de combate. Reléve, light. Gostoso. Mas eu tô em prática. Isso aqui. Tira a vontade. Eu tô em prática. Não, eu tô em prática. Vixe, eu tô em prática. Vixe. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. A gente está pegando, chegando pertinho, chegando pertinho, chegando pertinho, vamos para defender, vamos para defender, chega, chega, chega. Vamos para esse bar, vamos para esse bar, vamos para essa quadra. A gente fez uma armadilha e entrou assim, olha, vai jogar a mão por cima, aquela mão a gente quer roubar. Aí os dois estavam ali pegando. Vai, 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 30 segundos, 30 segundos, bora, 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 vamos rapaz. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Isso. O que é isso? Bora, bora, bora. Filho da puta. Vai tomar no cu. Vai ter tudo na barriga, porque ele teve pelo de mim. Poxa. Primeira experiência, tá bom? Pô, ele teve piedade, né? E aí, tá bom pra cá. E aí, tá bom pra cá. Pra quem é com esse cacete? Descansar sem ser assim, pô, é dinheiro. Não foi de novo. Pô, mas a posição dele eu não tenho o que fazer, pô. Tem, pô? Não, assim, eu que não tenho noção, pô. Desesperado. Então, esse eu vou... Te botar com ele agora é bom porque se eu boto o outro desesperado que ele tu... Meu Deus. Ele se machucou, pô. Como ele tem a noção, capacidade de controlar, de manter longe... E aí, ele vai te conduzindo. Vai. E tu vê que tu morreu sozinho. Aí... Nem o que a gente ficou... Ah, era bom, pô. É o primeiro passo, tá? Pra entender que tem que ficar normal, ó. Tranquilo. Mas eu deixei pelo vídeo, né? Não quero só fazer aí, né? Tchau.